Dinâmico, sem medo da verdade, Olivando Alves, o repórter policial. Acesse sobralnamidia.com.br O compromisso com a verdade. Bom, são 18 horas, 12 minutos, na cidade de Sobral, zona norte do estado do Ceará. O fim de um futuro promissor. Na manhã desta sexta-feira, o vereador sobralense Romário Araújo foi preso na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Natal, gente, é a capital espacial do Brasil. Parece ser o fim da trajetória política de um jovem que tinha tudo para se destacar na política cearense. O conselheiro Romário Araújo, como era conhecido, faz parte do Partido da Solidariedade e fez toda a sua campanha com apoio do grupo de oposição de Sobral. Quando foi eleito, virou a caçaca e passou para a situação. Aos 30 anos, Romário trocou um futuro promissor por um presente repleto de corrupção e de desonestidade. Enganou dezenas de cidadãos que estavam angustiados com o emprego. Deixou de ser representante do povo e passou a ser uma pessoa envolvida com a justiça, um foragido da justiça e da polícia. Sem querer entrar no mérito pessoal da questão, o que eu tenho a dizer? Espero que a justiça seja feita. 18 horas e 14 minutos. Está começando mais uma edição do programa Sobral na Mídia, na nossa plataforma do Facebook e no nosso canal no YouTube. Dinâmico, sem medo da verdade, Olivando Alves ou repórter policial. Acesse Sobral na Mídia ponto com ponto BR. Sobral na Mídia ponto com ponto BR. O compromisso com a verdade. Chegou a hora do seu pai ganhar um baita apresentão. O Totolec Interior Especial de Pais tem mais de 80 mil reais na premiação total para o seu pai mudar de vida. Gostou? São 50 mil reais só no primeiro prêmio. 50 mil reais. Tem 10 mil no segundo, 16 mil no giro da sorte e 20 prêmios de 500 reais na rodada da sorte. Um baita apresentão para o seu paizão. O Totolec Interior, para o seu pai ter a vida que sempre sonhou. Entre no ritmo do seu paizão com ofertas no ponto para todo mundo. Venha logo ou vai dançar. Genos Pais ponto da moda. No ponto para o seu paizão. Estamos apresentando Sobral na Mídia com Olivando Alves. Chegou a hora do seu pai ganhar um baita apresentão. O Totolec Interior Especial de Pais tem mais de 80 mil reais na premiação total para o seu pai mudar de vida. Gostou? São 50 mil reais só no primeiro prêmio. 50 mil reais. Tem 10 mil no segundo, 16 mil no giro da sorte e 20 prêmios de 500 reais na rodada da sorte. Um baita apresentão para o seu paizão. O Totolec Interior, para o seu pai ter a vida que sempre sonhou. Estamos apresentando Sobral na Mídia com Olivando Alves. Bom, são 18 horas e 17 minutos na cidade de Sobral, Zona Norte do Estado do Ceará. Deixa eu cumprimentar, mandar um abraço para os nossos internautas interagindo aqui com o nosso programa. Dora Nilda de Souza, boa noite. Cirlei Gomes, também boa noite. Janiele Gomes, muito obrigado pelo carinho da audiência. Roger Damasceno e também a nossa internauta Luciana Costa e também a Abigail Oliveira. Mandando um abraço também para os amigos da Di Cristal Cosméticos. Patrão, assistindo direto da Serra da Ibiapaba. Olha aí, rapaz, o Davi da Di Cristal Cosméticos acompanhando aqui o nosso programa diretamente da Serra da Ibiapaba. Arisete Maria, Rose Zaqueu, Dedé Dourado está acompanhando o nosso programa. A Adriadna Souza também está assistindo a gente. Francisco Cordeiro também está acompanhando o nosso programa aqui na rede social. Muito obrigado. A Vera Lúcia, muito obrigado Vera Lúcia, acompanhando aqui o nosso programa. Lhe desejo um lindo e abençoado final de semana. Nossa internauta Vera Lúcia, todo dia, acompanhando o programa. A Michele Sales também está na nossa companhia. Olha aí, os internautas interagindo. Você pode também acompanhar o nosso programa. Você pode marcar os seus amigos. Aliás, eu estou convidando você para marcar aí os seus amigos aqui no programa. Bom, vamos, portanto, de notícia, não é isso? Agradecer aqui os nossos patrocinadores Fabrício Capas e Acessórios. Estique e Bonsolvetes, o sorvete mais gostoso da cidade de Sobral. 3614-9500. A fábrica da Estique e Bonsolvetes fica após a Coab 3, aqui na cidade de Sobral. Verinha da Silva, muito obrigado. Michele Sales, também acompanhando a gente. Se você quer tirar sua carteira de habilitação, procure a Autoescola Arruda. A Autoescola Arruda. 3614-9522. É o telefone da Autoescola Arruda. Maria Madalena Franklin do Nascimento está assistindo aí o nosso programa. Vamos lá, gente. Vamos compartilhar aqui o programa Sobral na Mídia. Vamos compartilhar o nosso programa aí na rede social. Ponto da Moda, lançado a quiseira de ofertas para o Dia dos Pais. Ponto da Moda. Olha que novidades. Camisa Gola Polo a partir de R$ 29,99. Bermuda Brim de R$ 49,99. Camisa por R$ 19,99. Ponto da Moda. É no Ponto da Moda que a gente se vê. O Jonathan também está assistindo o programa, né, Michele? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Pet Center, temos ações especializadas, acessórios, medicamentos e consulta lá no Pet Center. O Pet Center fica na Diogo Gomes, aqui na cidade de Sobral. Anote aí o telefone. 3611-2245. Centro das Ações, também está com o nosso programa, na Diogo Gomes. Rações, banho e tosa é com o Centro das Ações. Inclusive, medicamentos também para o seu cãozinho de estimação, lá no Centro das Ações. 3611-2245. Leve o seu animalzinho de estimação, lá para o Centro das Ações. Arte em Gesso, decoração com arte em gesso, somente com arte em gesso. Onyx Academia, não deixe, não mude de academia. Onyx Academia, aqui é a sua casa. Essencial Lanches e Restaurante, Sobral dispõe de um restaurante e lanchonete na Avenida do Contorno. Essencial Lanches e Restaurante, servimos café da manhã, almoço, lanches, jantar, lá no restaurante Essencial e Lanchonete, aqui na cidade de Sobral. Vá lá e faça, portanto, uma visita. 18 horas, 22 minutos. Entre no ritmo do seu paizão, com ofertas no ponto para todo mundo. Venha logo ou vai dançar. Dia dos Pais, ponto da moda. No ponto para o seu paizão. Venha conferir agora em Sobral. CM Cosméticos. Seu novo conceito em cosméticos e beleza. Produtos de alta qualidade e linhas profissionais encontrados nos melhores salões de beleza do Brasil. Não perca tempo e venha conhecer nossa loja. Temos os melhores preços e um atendimento de alta qualidade. Rua Domingos Olímpio, número 536, centro de Sobral. O WhatsApp, oitenta e oito nove nove oito zero três vinte e seis noventa e quatro. Falar com o Xavier. CM Cosméticos. Seu novo conceito em cosméticos e beleza. Estamos apresentando Sobral na Mídia, com Olivando Alves. Bom, são dezoito horas vinte e três minutos na cidade de Sobral, zona norte do estado do Ceará. Você que está acompanhando o nosso programa na nossa plataforma aí do Facebook, muito obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu falar também aqui da Norte Motos, a maior revendedora de motos do norte e nordeste do Brasil, 3112 0070. É o telefone aí da Norte Motos. Em nome também de CM Cosméticos, a CM Cosméticos tem uma variedade de produtos das marcas Vela, Maxi Line, Porsche e muito mais. A CM Cosméticos fica na Domingos Olímpio e o telefone é noventa e oito zero três vinte e seis noventa e quatro. Trabalhamos também em nome do Diplomata Motel. Não mude de amor, mude de ambiente. Eu falei, Diplomata Motel na BR-222, 3611 0943. Deixa eu falar também da Escola São Francisco. Lá tem o Esfa Cursinho aí da Escola São Francisco de Assis. Escola São Francisco garanta sua estabilidade profissional, participe do Esfa Cursinho aí da Escola São Francisco e fique preparado para o concurso aí da Polícia Militar. Mensalidades que cabem no seu bolso é com o Esfa Cursinho da Escola São Francisco aqui na cidade de Sobral. Está certo? Dezoito horas, vinte e cinco minutos. Olha, eu vou conversar agora com o delegado Márcio Luiz. Ele é o delegado titular da Delegacia Municipal. É sobre o caso aí do vereador Romário Araújo, do Solidariedade, que estava com prisão preventiva decretada pela terceira vara, pela justiça da comarca de Sobral, terceira vara da comarca de Sobral. Foi a juíza Joyce Duval que decretou a prisão preventiva do vereador por ter cometido crime de estelionato. O vereador, ao tomar conhecimento da preventiva, ele fugiu aqui da cidade de Sobral. Estava foragido e foi localizado hoje, pela manhã, no estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente em Natal, capital espacial do Brasil. Eu conversei com o doutor Márcio, que foi o presidente do inquérito policial. E o delegado, ele estava com o mandado de prisão que a justiça entregou para a polícia civil cumprir. E o delegado tem mais detalhes a respeito da prisão do vereador. Então, eu vou colocar no ar o doutor Márcio Luiz, que tem as informações, como se deu a prisão do vereador Romário, da Câmara Municipal de Sobral. Para você que está acompanhando, nesse momento, aqui, o programa Sobral na Mídia, em todo o Brasil, o Romário, esse cidadão que você vê nas imagens, ele cometeu o crime de estelionato. Ele cometeu o crime de estelionato. Aí, quando o procedimento foi para o Poder Judiciário, o Ministério Público denunciou o vereador. E o juiz, a juíza, a juíza determinou que o Romário pagasse 100 salários mínimos, como fiança. E aí, ele não depositou esse dinheiro, judicialmente. Não depositou para a justiça esse dinheiro. Aí, o que foi que aconteceu? Teve um prazo, ele não depositou o dinheiro, a juíza acabou decretando a prisão preventiva. Ele estava foragido. É lamentável, é muito lamentável, rapaz, a gente comentar essa situação. Infelizmente, a gente tem que mostrar, porque o vereador trata-se de uma pessoa pública, não é verdade? Foi eleito pela população aqui da cidade de Sobral. Infelizmente, caiu nessa fraqueza de querer enganar as pessoas. Infelizmente. O Márcio Luiz é delegado. Ele vai explicar como se deu a prisão do vereador lá no estado do Rio Grande do Norte. Boa tarde, doutor Márcio Luiz. Boa tarde. Doutor, o senhor é um delegado que comandou as investigações a respeito do caso vereador Romário. Ele teve a prisão preventiva decretada e estava foragido e foi localizado no estado do Rio Grande do Norte. Como se deu a prisão do vereador Romário, delegado? Pois bem, o vereador Romário estava com o mandado de prisão em aberto desde o dia 25 de julho. E a Polícia Civil, desde então, passou a procurá-lo para cumprir o mandado. Inicialmente, nós fizemos as buscas aqui na região, até que nos demos conta de que ele poderia estar em outros locais, já que não era encontrado por aqui. Passamos, então, a utilizar os métodos de investigação policial adequados, de inteligência policial, e conseguimos, a partir de certo momento, monitorar, pelo menos, alguma região que ele tivesse passado. Até que conseguimos identificar que ele estaria, já há alguns dias, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Como foi que a Polícia Civil conseguiu identificar que o Romário, foragido da Justiça, vereador de Sobral, estava refugiado no estado do Rio Grande do Norte? Não, utilizando métodos, técnicas investigativas, técnicas de inteligência policial particulares da polícia. É um trabalho sigiloso. Trabalho sigiloso, sim. Ele estava onde, o vereador? Ele estava numa pousada, no bairro Capim Macio, zona sul da cidade de Natal. Isso nós soubemos hoje. Nós sabíamos que ele estava na região de Natal, mas não tínhamos a localização dele. Hoje, por volta de 9h30 da manhã, nós tivemos a confirmação do endereço. Exato. Então, nós acionamos os companheiros da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, pedimos o apoio para cumprir esse mandado de prisão. Eles prontamente se dirigiram ao local e efetuaram a prisão. Pessoal do DECAP, não foi isso? Isso. Delegacia de Capturas e Polinter do Rio Grande do Norte. Certo. Foi em Natal. Natal. Natal, capital espacial do Brasil. Capital espacial do Brasil. Pois é, Natal é a capital do estado do Rio Grande do Norte. Qual era o local preciso que o vereador estava? Estava numa pousada, né? Não pousada. Estava numa pousada. Exatamente. Quando a polícia chegou, o delegado passou uma boa informação para o senhor, aqui do estado do Ceará, da delegacia municipal, a respeito da reação do vereador quando recebeu a presença dos policiais para cumprir o mandato? Não, não, aparentemente nenhuma reação, até porque não temos relatos do Romário com essas reações violentas, né? E não seria inteligente da parte dele reagir a uma equipe de policiais. Ele estava no quarto da pousada, o delegado lá nos mandou um registro fotográfico dele no quarto da pousada, pegando os pertences para se dirigir até a delegacia. Certo. Doutor, a gente tem informação de que o Romário tem também uma outra prisão decretada pela justiça do Paraná. Que prisão é essa? Pronto. O Romário, ele tem uma filha e essa filha mora no estado do Paraná, sendo que, ao que parece, ele não pagava pensão alimentícia. Então, há uma ação de cobrança de alimentos na justiça do Paraná, parece-me que o valor é em torno de 43 mil reais de dívidas de pensão. E a justiça do Paraná emitiu também mandado de prisão contra ele. Certo. Vamos recapitular aqui a história do Romário, né? O Romário está sendo acusado de cometer crime de estelionato, foi isso, doutor? Exatamente. Ele conseguiu enganar quantas pessoas? Olha, ele conseguiu enganar mais de 80 pessoas. Sendo que vítimas que compareceram à delegacia foram em torno de 40. Mas, tirando as que não vieram, está mais de 80. Sim. Ainda faltou gente prestar depoimento. Faltou gente prestar depoimento, que não tiveram interesse de vir à delegacia. Ele também está respondendo a um outro procedimento, numa comarca aqui da Zona Norte do estado do Senado, doutor? Também está respondendo a outro procedimento, por outro golpe que teria aplicado, lesando o patrimônio de uma vítima na cidade de Uruoca. Certo. Agora vamos explicar para os nossos internautas, que estão acompanhando nesse momento aqui o Sobral na mídia. Nesse momento ele está no Rio Grande do Norte ainda, né? E qual é o procedimento da Polícia Civil da cidade de Sobral, em relação à transferência do Romário aqui para uma unidade prisional da nossa região? Pronto. Nós estamos aguardando apenas a definição dos nossos superiores, sobre qual equipe e qual a data que a Polícia Civil vai se dirigir até Natal para fazer o recambiamento de Romário para Sobral. Ele já está em alguma unidade prisional lá no Rio Grande do Norte? Já, ele já fez o exame de corpo de delito e está na unidade onde ficam os presos provisórios da justiça, lá no Rio Grande do Norte. Doutor, quando ele chegar aqui em Sobral, ele presta algum outro depoimento ou não? A gente vai querer escutá-lo sim, para saber detalhes dessa fuga dele. E depois ele será encaminhado para a Penitenciária Regional Industrial de Sobral. Delegado, ele passou quanto tempo for agido depois que a juíza, doutora Joyce, da terceira vara, decretou a prisão preventiva dele? Olha, cerca de pouco mais de 15 dias, né? Foi dia 25 de julho, nós estamos aqui no 9 de agosto, pouco mais de 15 dias, a Polícia Civil já conseguiu, mesmo ele tendo ido para outro estado, o trabalho brilhante da Polícia Civil de Sobral, a equipe daqui de Sobral fez tudo, nós já conseguimos essa prisão. Delegado, não tinha nenhuma outra alternativa, a não ser a prisão preventiva? pelo que foi feito as investigações e também o inquérito policial? Esse inquérito policial, ele tinha muitos indícios, né? Muitos indícios. Não, a prova do inquérito policial está bem robusta, tanto é que foi indiciado, foi denunciado também, foi acatado pelo Ministério Público, o inquérito, e foi feita a denúncia, e foi representado pela execução, pelo vereador, de certas medidas, né? Que ele deveria se sujeitar, medidas cautelares, mas o vereador Romário, afastado, nem essas medidas cumpriu, revelando um desprezo, um descaso com a Justiça, e assim a doutora titular da terceira vara criminal converteu as medidas em prisão preventiva. Doutor Massa, a população, aliás, eu não posso generalizar, não vou generalizar, mas as pessoas comentavam, criticavam, a Polícia Civil, a própria Justiça, que o caso do vereador Romário não iria dar em nada, aquela coisa toda e tal. Qual é a mensagem que o delegado municipal deixa para a sociedade de Sobral? O senhor verdadeiramente está aqui para fazer cumprir a lei, independente de quem seja pobre, rico, enfim. A Polícia Civil tem a sua missão constitucional e nós temos as nossas obrigações, nós temos que cumprir a lei penal, investigar os crimes, e nós vamos cumprir, doa quem doeu, não vamos tolerar condutas que lezem a sociedade sobralense, as pessoas de bem, e sempre vamos agir com firmeza, pode ter certeza disso. Então a população de Sobral pode confiar no trabalho da Polícia Civil do Estado do Ceará, principalmente a Delegacia Regional e a Delegacia Municipal, e o MHPP que funciona hoje aqui na cidade de Sobral? Inteiramente. Sobral está bem estruturado em relação à Polícia Civil, o trabalho está sendo feito, o trabalho de Polícia Civil é um trabalho que requer paciência, é um trabalho sigiloso, investigativo, mas que quando feito com profissionalismo, os frutos aparecem. Eu quero deixar aqui o Sobral da mídia à disposição da Polícia Civil para que você possa esclarecer algo que eu não lhe perguntei em relação a esse fato e outros trabalhos que vocês têm desenvolvido em defesa da coletividade. Então, agradecer o espaço, é um momento que a gente presta satisfações à sociedade do nosso serviço, as investigações continuam, o Romário é apenas um caso, outros estereonatários estão sendo investigados, outros pedidos de prisões foram feitos. Ontem à noite mesmo, a equipe da Polícia Civil, da Delegacia Municipal, mesmo fora do horário de serviço, fez a prisão de um carro clonado que estava circulando aqui, roubado e com placa clonada, que estava circulando pelas ruas de Sobral, foi feito ontem à noite. Então, é apenas mais um caso e o trabalho não para. Dinâmico, sem medo da verdade, Olivando Alves, o repórter policial. Acesse Nessa hora, procure os especialistas. O que você precisa para tirar sua habilitação? Ser maior de 18 anos, RG, CPF, comprovante de endereço, exames médicos do DETRAN, curso de legislação, prova de legislação, aulas práticas, carro ou moto, exame prático de direção. Venha se habilitar na melhor de Sobral, porque o nosso diferencial é você. O Centro Clínico Plasfran conta com a melhor estrutura para lhe receber. Temos as principais especialidades com profissionais da mais alta qualidade pelo preço justo. Com o nosso cartão exclusivo, você tem os melhores benefícios e vantagens dentro e fora das empresas do Grupo Plasfran. Grupo Plasfran. Aqui, você vê e sente a diferença. Lojão Pessoa A loja mais completa da cidade. Aqui sim, você encontra uma linha completa de utilidades domésticas, confecções, calçados, artigos para recém-nascidos, cama, mesa e banho. E muito mais. Lojão Pessoa. Fácil de comprar. Fácil de pagar. Aproveite. Lojão Pessoa. Tradição em vender parato. Camossim, Coreau e Sobral. Tchau. 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 Fibra ótica é com a Sobral Net Contrate já 3611-3134 Minimo Deus 430 no centro e loja no Norte Shopping Sobral Quando precisar de peças e serviços para a sua moto, é melhor passar primeiro em Estênio Motos Estênio Motos tem a maior variedade de peças para as várias marcas e modelos Uma oficina oferecendo serviços de revisão e de borracharia Venda de peças, acessórios e equipamentos para motociclista Coronel Joaquim Lopes 896 no centro de Sobral Telefone 3611-2182 Estênio Motos O melhor lugar para a sua moto Ótica, jóias e relógios Pra você toda a dedicação Ótica, rose e vision O melhor para a sua visão Atendimento e qualidade Tudo pra te surpreender Ótica, rose e vision O melhor pra você Ótica, rose e vision Na rua Coronel José Saboia 349 Centro Vizinho ao Banco do Brasil Fone 3614-8283 Ótica, rose e vision Estamos apresentando Sobral na Mídia Com Olivando Alves Venha conferir agora em Sobral CM Cosméticos Seu novo conceito em cosméticos e beleza Produtos de alta qualidade E linhas profissionais Encontrados nos melhores salões de beleza do Brasil Não perca tempo E venha conhecer nossa loja Temos os melhores preços E um atendimento de alta qualidade Rua Domingos Olímpio Número 536 Centro de Sobral O WhatsApp 889-9803-2694 Falar com o Xavier CM Cosméticos Seu novo conceito em cosméticos e beleza Chegou a hora do seu pai ganhar um baita apresentão O Totolec Interior Especial de Paz Tem mais de 80 mil reais Na premiação total Pro seu pai mudar de vida Gostou? São 50 mil reais Só no primeiro prêmio 50 mil reais Tem 10 mil no segundo 16 mil no giro da sorte E 20 prêmios de 500 reais Na rodada da sorte Um baita apresentão Para o seu paizão Totolec Interior Pro seu pai ter a vida Que sempre sonhou Chegou a hora do seu pai ganhar um baita apresentão O Totolec Interior Especial de Paz Tem mais de 80 mil reais Na premiação total Pro seu pai mudar de vida Gostou? São 50 mil reais Só no primeiro prêmio 50 mil reais Tem 10 mil no segundo 16 mil no giro da sorte E 20 prêmios de 500 reais Na rodada da sorte Um baita apresentão Para o seu paizão Totolec Interior Para o seu pai ter a vida Que sempre sonhou Entre no ritmo do seu paizão Com ofertas no ponto Para todo mundo Venha logo ou vai dançar Dia dos Pais Ponto da Moda No ponto pro seu paizão Venha conferir agora em Sobral CM Cosméticos Seu novo conceito em cosméticos e beleza Produtos de alta qualidade Linhas profissionais Encontrados nos melhores salões de beleza do Brasil Não perca tempo E venha conhecer nossa loja Temos os melhores preços E um atendimento de alta qualidade Rua Domingos Olímpio Número 536 Centro de Sobral O WhatsApp Oitenta e oito nove nove oito zero três Vinte e seis noventa e quatro Falar com o Xavier CM Cosméticos Seu novo conceito em cosméticos e beleza Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está certo? A gente vai com toda a estrutura de palco, luz e também com o melhor forró de toda a região. Contrate já. 88-9629-3587. Raiz e Sorroseira, a banda do povão. DINÂMICO Acesse sobralnamidia.com.br Sobralnamidia.com.br O compromisso com a verdade. Tchau. 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 18 horas, mais 49 minutos, na cidade de Sobral. Olha, hoje está completando um mês. Lembra daquele caso que aconteceu lá no distrito de Aracatia Sul? Onde um cidadão, na madrugada de domingo para segunda-feira, Ele foi executado a bala Aliás, perdão Ele foi executado a pedradas Um cidadão Já até com uma idade Mais de 60 anos, salvo engano Ele foi Executado a pedradas Ok? O nome dele É Raimundo Avelino Gomes Era Raimundo Avelino Gomes Eu lembro desse caso Lá do distrito de Aracatia Sul Ele foi assassinado, inclusive Em um pequeno estabelecimento comercial Foi na madrugada A polícia que está cuidando desse caso É a polícia civil de Sobral E a gente recebe a informação De que as pessoas suspeitas Que foram, inclusive Levadas para a delegacia de polícia Eu tenho a informação Que essas pessoas foram liberadas Já foram liberadas E a polícia Ou seja, a família Está exatamente cobrando justiça Cobrando justiça para esse caso Eu vou me aprofundar mais nesse caso E a gente vai trazer mais detalhes No curso da nossa programação Hoje não Hoje não, mas depois A respeito do caso do senhor Raimundo Avelino Gomes O que a família quer É justiça É justiça Ok? Eu tenho conhecimento Que os criminosos Se apresentaram à justiça E já estão em liberdade Como se nada tivesse acontecido Como se nada tivesse acontecido Depois eu vou pegar isso aí direitinho Nomes Nomes Para que a gente possa Ficar mais fortalecido Nas informações Né? Então está aí É lá do distrito de Aracatiaçu E também lá do distrito de Aracatiaçu Tem também aquele caso Da professora Aila Será que aquele cara já foi localizado? Depois a gente vai colher mais detalhes Olha Eu passava hoje ali na Rua da Estação Aqui na cidade de Sobral E a polícia militar Mais precisamente Os policiais da Uniceg Sobral Abordaram Dois elementos Em uma motocicleta E de acordo com as informações Esses elementos Estavam transitando Em atitude suspeita E a polícia Ao fazer a abordagem Um dos elementos Conseguiu pular da moto E correu Na linha férrea Na linha do trem Do metrô Entendeu? E aí A polícia Pega e não pega Pega e não pega Conseguiu pegar somente um Vamos para a matéria Agora Ao vivo Pois é Boa tarde para você De todo o Brasil Nós estamos acompanhando Uma diligência policial Aí você pode observar Vários policiais militares Da Uniceg Segundo informações Os policiais Estavam realizando abordagens E daqui a pouco Um elemento suspeito Acabou fugindo da polícia E na oportunidade Houve troca de tiros Com os próprios policiais Aí você pode observar São três policiais militares Que localizaram Inclusive uma blusa Um blusão Você pode observar O local é aqui Na rua da estação Ok? Você pode observar Que ali Existe do outro lado Uma motocicleta Tá certo? A polícia conseguiu Localizar uma motocicleta Segundo informações Um elemento Tem também Um suspeito Também Tem um suspeito Eram dois elementos Vamos observar Daqui De cima Mais, né? Pronto Aí você pode observar Que lá no fundo A polícia conseguiu Deter Um suspeito Que está Inclusive É Ao lado lá Tem uma motocicleta No trabalho Feito aí Por policiais militares Da Uniceg Nas abordagens Aqui você pode observar É exatamente Na linha férrea Onde passa o trem E passa o metrô Ok? O policiamento do raio Está dando um apoio Nessa abordagem Que foi feita A dois elementos Em atitude suspeita Um Já está dominado Já está detido Inclusive Com uma motocicleta Segundo informações Houve disparos Houve disparos A gente não sabe Precisar Se o elemento Que fugiu Acabou disparando Contra os policiais Militares Da Uniceg E também do raio O local É aqui na rua Da estação Mais precisamente Na linha férrea Aí você pode observar Nesse momento Tem um elemento Detido lá Lá do outro lado Vamos acompanhar aqui Essa reportagem Exclusiva Aqui do Sobral Na mídia Registrando Portanto Esta ocorrência Você pode observar Nesse momento Que os policiais Estão com uma pessoa Detida Inclusive Com um blusão Há informações De que São duas pessoas Suspeitas De cometerem Crimes De assalto Estaria portanto Em uma motocicleta E quando a polícia Realizou a abordagem Os elementos Tentaram se livrar Da polícia E empreenderam Maior velocidade Na motocicleta Na motocicleta Mas a polícia Conseguiu Deter o suspeito Os policiais Estão conversando Lá com o elemento Suspeito Já foi feito Exatamente Uma varrendura Aqui na Linha férrea Segundo informações O elemento Teria corrido Aqui pela Linha férrea Aí você pode Observar Lá no fundo Que os policiais Já estão fazendo A condução Do suspeito Até a delegacia De polícia A princípio A gente recebeu A informação De que seria Um tiroteio E que na verdade Não houve Portanto Tiroteio Apenas É Esse trabalho Feito De abordagem Segura Por parte Do policiamento Da Unicef Aí você pode Observar Que tem Uma motocicleta Lá Tem uma motocicleta Eu estou Aqui de um lado Vamos acompanhar Nesse momento Essa diligência Policial Os policiais Recuperaram Um blusão Recuperaram Uma moto Na coprinha A polícia Também Recuperou Uma mochila Supostamente Essa mochila Existe Produto Oriundo De assalto A polícia Recuperou Também Dois capacetes Aí você pode Observar Nas imagens Do Sobral Na mídia Ok Dois capacetes E uma motocicleta Supostamente Roubada Esse é um trabalho Feito por parte Do policiamento Da Uniceg Aqui na cidade De Sobral Mais segurança Para a nossa cidade Sempre bom Fazer esse trabalho De abordagem Foi feito aqui Na rua Da estação Onde aconteceu Essa troca De tiros Segundo informações Um elemento Conseguiu escapar Outro Acabou ficando Detido Aí por parte Dos policiais Militares Da Uniceg Olivando Alves Sobral Na mídia Registrando As informações Os fatos Que estão acontecendo Na cidade De Sobral Dinâmico Sem medo Da verdade Olivando Alves O repórter O repórter policial Acesse Sobral Na mídia Ponto com Ponto BR Sobral Na mídia Ponto com Ponto BR O compromisso Com a verdade Dezoito horas Cinquenta e oito minutos Na cidade De Sobral Nós estamos Apresentando O programa Sobral Na mídia Na nossa Plataforma Digital Aí no nosso Facebook Na nossa Página Oficial Sobral Na mídia Sobral Na mídia Hoje é uma Realidade Oi minha amiga Marta Costa Muito obrigado Pelo carinho Da audiência Nossa amiga Marta Costa Acompanhando Aqui o nosso Programa Eu quero mandar Um abraço Aqui para o nosso Amigo Soares O Soares É O Soares É do blog Padre Palhano Amigo da gente É O Soares Só tem um defeito Você sabe qual é o defeito Do Soares? É ser sincero Será que isso daí É um defeito Soares? É nada Né Soares? Tô brincando contigo Um abraço Para você Soares Você que tá Acompanhando O nosso programa Eu tenho um respeito Muito grande Aí Para com a sua Pessoa E admiro Você Você é um cidadão De bem Rapaz Não vai pegar a corda Do Jorge Alves Não Eu tô falando aqui Ao vivo Viu? Vou mandar o vídeo Pra ti Viu Soares Tô falando aqui Ao vivo No programa Sobral Na mídia Eu não preciso Tá puxando teu saco Não Viu Soares Pra dizer isso aqui Mas eu reconheço Que você é uma pessoa De bem Você é um cara Trabalhador Você é um cara Responsável Olha Rapaz Não bota essa foto Dele aí não Tu é doido Rapaz Rapaz Cara Ou Tu vai Não coloca não Rapaz Essa foto aí Do Soares Nem ele sabe Essa foto aqui Que a gente tem dele Vai ficar doido Pra que foto é essa aí Não é verdade Vacila não Soares Vacila não O Jorge Alves O Jorge Alves Tá na tua cola Viu Mandando as fotos Aqui pra ti Meu amigo Soares Grande abraço Sou seu fã Muito obrigado Você sempre tá com a gente E abraçar os amigos Do grupo blogs Né Jorge Alves Jorge Alves que é pai Né cara Falar em pai Quero parabenizar Certo É Os pais Aqui da nossa cidade Do Ceará Do Brasil E do mundo Domingo é o dia dos pais Eu não tenho mais pai Meu pai faleceu É Já faz Trinta Trinta anos Trinta anos Trinta anos Trinta anos Que meu pai faleceu Eu tinha Dezessete anos Pra quem não sabe Viu Quando meu pai faleceu Eu tinha dezessete anos E eu aprendi uma coisa Que meu pai Sempre falava Meu filho Na vida Nós temos que ter Responsabilidade Nós temos que ter Determinação E acima de tudo Respeitar As pessoas Respeite Pra você ser Respeitado Eu nunca esqueci Essa frase do meu pai Respeite Pra ser Respeitado Meu pai era um funcionário Da Indraia Transporte Trabalhou na fábrica de cimento Na Indraia Transporte Na EIT Entendeu? Me passou Muita sabedoria Raimundo Ayrton Alves de Souza Foi cidadão Foi homem Nos deixou Há trinta anos Há trinta anos Eu tenho uma fotinha Lá do meu pai Na cabeceira Da minha cama Tá lá A foto Do meu pai Do lado aqui Tá da minha mãe Tem foto também Do meu irmão E também Do meu filho Viu gente? Tem que ter fé Não tem? Tem que ser forte Não tem? Não é isso? Viu? Valeu Soares Grande abraço aí pra vocês E todos do grupo Blogs Que o idealizador É o Jorge Alves Aquele Diabo louro Que anda por aí Né produção? Tem o maior medo Da justiça Né o Jorge Alves Gente boa Grande abraço Pra todos vocês Vou finalizar o programa Sobral na mídia Muito obrigado Pelo carinho da audiência Feliz dia dos pais Domingo hein? Dia 11 E fiquem todos Na paz de Deus E até Terça-feira Se Deus quiser Segunda não tem programa Terça-feira Espero A sua audiência Boa noite Dinâmico Sem medo da verdade Olivando Alves O repórter policial Acesse Sobral na mídia ponto com ponto BR Sobral na mídia ponto com ponto BR O compromisso com a verdade E aí E aí E aí E aí